Cadote Cop, cu deporte. E o Rancho Corazón de Sabaneta está claro e está seguro com o raspa de Interpaso 24. Rancho Corazón de Sabaneta lo competí con tres ejemplares. Vá a coa filo monta dos que está cielo de amistad e financiero de inestia. E está seguro para regresar a Sabaneta que é premio. Mi caballo blanco está cielo de amistad. Então, llevo a que me te quer e tem a sua trajetória na rua. Estou rindo a conhecer. Mas nós podemos ver o dia que te dê a sua dia e não te hago palavras. Nós estamos fazendo nada que o céu vai passar também e interpaso aqui. Su preparación vai boa? Correto. Nós estamos tenendo a descansar. Pero no momento que a feria está acercando, qualquer atleta, nós estamos preparando para dar o máximo. E vai positivo? Correto. Si, cada vez que eu não posso mirar, a gente está um pouco nervioso. Já tem ninguém de visitar em casa. E a gente não está orientando. Mas, no momento que a gente está, mas, no momento que a gente está, eu normalmente me quero e divertir. E agora aqui está dentro da sua fase final, para a qual a gente está em interpaso. E esse um aqui? Conta com ele. Esse um mais grande. Bom, mas não é uma coisa grande. É grande que estou trabalhando com a trajetória com a gente que está sem igual. Então, a gente está na sua categoria, com o cabalho de Trote Galope, ela sabe de ganar, o qual é parte nacional do nosso país. e nós ratificamos dois viajar como cabalho fora do concurso internacional. E esse espaço com o proprietário, que competiu também. e é assim, o povo cabalhista, pode seguir, desfrutar de um cabalho assim, que tem que estar na vida, a gente também tem que competir. E assim, pode dar um aporte mais no deporte e categoria. Isso aqui também não sai de interpaso? Correctamente. Isso aqui é o financiero de dinastia, para isso não conhecer. Mas, se eu não estou equivocando, é um dia cabalho mais velho, que está competindo atualmente na rua. Nós fazemos o máximo esforço, para forçar de maneira, que sempre está batizado esse sistema com os competidores, de um nível alto. Você saca três cabalhos de Aranjo aqui? Primeiro, saca tu três? É dois, não. Cada dois vai me apresentar, que tem amor, que é um ser de amistade, e financiero, que é o trabalho que a gente vai manejar. Então, nós temos ajuda financiera, que é o banheiro, que é o senhor, e o senhor, administrar. Isso vai estar. Isso é muito bom. Tem menos uma coisa, você tem de preparar, isso é o custo duro que vai? Bom, mas não é uma coisa, não é um momento, quando eu vou competir, eu vou ganhar dois. O resto é isso, eu vou passar, e eu vou começar a fazer o meu comportamento. Um pouco da, mas vai competir, não tem que ir embora, não tem culpa, não tem chance de vir, muito pequeno. Bom, é dito que o mundo, é feito algo de respeito, mas outra banda está, que não tem uma coisa, 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 tem um tempo. Tem um tempo para dezembro. Bom, confia, tem um tempo para dezembro, tem um tempo para dezembro, tem uma competência, tem um tempo para dezembro, tem um tempo para dezembro. tem um tempo para dezembro. para dezembro.